Oi, pessoal, hoje eu tô no Centro Cultural São Paulo, ao lado do cantor e compositor Romero Ferro, e a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido. Vamos nessa, vamos nessa, vai. Um disco. Um disco? O meu disco do Frevalha, que vai sair em breve, que já saiu, na verdade. Uma música. Uma música, é... Anunciação, do Alceu Valença. No clima de Alceu, aqui. Sucesso. Sucesso o que é ou um sucesso? O que é sucesso pra você? Cara, sucesso é uma coisa muito importante pra você ter um trabalho. É diferente de fama e diferente de dinheiro. Sucesso é, pra mim, é importante. E é hoje que eu construí o que eu tô fazendo. Fazer cada vez melhor, ter mais sucesso. Fãs? Fãs, eles são a mola, assim. A mola junto comigo pra fazer o trabalho acontecer, sabe? Eu de um lado, eles de outro batendo bola, fazendo tudo acontecer, compartilhando, curtindo, dando ideia, gostando, não gostando, dando texto, não dando texto. Então, se os fãs rolam e gostam, eu tô dentro. Vida? Vida é uma coisa que eu amo. Amo viver, privilégios viver. Mas, em alguns momentos, eu também fico me perguntando o que é que a gente tá fazendo nessa loucura. Felicidade. Felicidade é estar do lado de quem eu amo, dos meus gatos, que eu amo gatos, né? Estar com os meus gatos pertinho, ouvindo uma boa música, fazendo uma boa música, estar no palco, que me dá muita felicidade, sabe? Eu quero isso pra sempre. O Romero Ferro, por Romero Ferro. Completamente destabanado, completamente instável, sabe? Uma pessoa que tá sempre buscando melhorar, mas, ao mesmo tempo, também mudando de perspectiva, de proporção e de ideias, pra ser uma pessoa melhor. E, às vezes, tentando acertar e acertando, às vezes, errando. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado, gente.